Tabra Computer Shopping, pela primeira vez gravando no Shop Tour, uma loja muito grande, hein Luiz Carlos? Muito grande. Vocês estão de parabéns, viu? Olha, uma loja imensa, onde você vai encontrar tudo que você precisa em matéria de informática. Aqui tem a parte de hardware, de software, tem games, olha, tudo mesmo. Acessórios, suprimentos em matéria de informática, eles têm preço legal, financiam pagamento, quer dizer, dá pra você ficar bem informatizado aqui pela Tabra Computer Shopping. Vou começar a dar preço pra você, que eles têm muita variedade, e a gente se põe algumas coisas. Esta impressora aqui, por exemplo, é uma HP 660C, saindo por quanto, Luiz Carlos? 850 reais, com 3 anos de garantia da HP do Brasil. 850 reais com garantia, isso é muito bom. Este micro aqui, que também não dá pra ficar sem hoje em dia, é um micro 486 IBM, modelo K30 Pentium 75, 8 megas de memória, com kit multimídia e fax modem. Qual o preço? 3.331, com 3 anos de garantia também. 3.331 à vista, com 3 anos de garantia? E eles também facilitam em vezes. Venham aqui, conversam com o pessoal, eles são simpáticos, vocês vão adorar. Aqui toda a parte da Microsoft, eles têm muita variedade mesmo, a loja é imensa, gente. E pra cá, eles trabalham também com a parte de telefonia celular, desde os aparelhos mais sofisticados, tipo Elite, mais levinho, até os mais simples. Este PT aqui, 550, por exemplo, tá com uma promoção muito boa, que tá saindo por 359 à vista. E eles habilitam o seu telefone, tá? Se você, de repente, já recebeu a cartinha da Telesp, venha, que você já sai daqui falando, né, Luiz Carlos? Então venham, o pessoal da Tabra Computer Shop vai ficar com essa promoção até dia 16, de segunda a sexta, das 8h30 às 6h, no sábado, de 8h30 até 1h30. Rua Vitória, 302 e 304, no centro, que é uma travessa da Santa Ifigênia. E o telefone conta pra nós. 250 0500. 250 0500. Tabra Computer Shop. Venha conhecer.